Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e olha as foquinhas já estão botando até ovo já, o bagulho aqui tá louco, eu passei aqui a automação que faltava, eu só copiei e colei, eu usei ali a fotinho e deixa eu ver o que falta aqui, falta tirar os ovos daqui né, elas já devem estar apertados já, não, mas estão morrendo de fome, agora tem que esperar os galhos irem crescendo, como é que a gente vai fazer isso aqui agora, eu preciso primeiro, antes de mais nada, levar os ovos para um lugar só, preciso fazer isso urgente, deixa eu puxar um fio aqui, pode ser esse fio mesmo aqui para tudo, não tem problema não tá, porque as lâmpadas aqui são 4, 120 e tal, é, não vai, eita, de novo, mas não tava dormindo essa bagaça aqui? ó, fui enganado, fui trollado? Próximo a dormência em zero ó, achei que era o último já de novo, deixa eu, vou fazer o seguinte ó, eu vou quebrar aqui e aqui e vou colocar um bloco aqui e aqui pra descer essa água pra lá vou ter que tomar cuidado, vai dar ruim aqui, peraí desmota obrigado deixa eu botar uma porta aqui, toma uma porta aqui que vai dar ruim, não vai cair lá água salgada e eu não quero aí é como saiu o vapor aqui agora, nessa brincadeira, cada vez a água tá mais quente né tá, agora o vulcão entrou em dormência de fato né ainda não marcou ali tá bugado esse vulcão? pô, ele tá funcionando não, pô, olha lá, período de erupção 70 segundos a cada 8 mil, período ativo 67 a cada 112 produção média 1 kg por segundo de magma 1,100 kg é, vamos fazer o seguinte aqui ó enquanto for água vou colocar um sensorzinho isso aí das automações, essa série sensor de elemento líquido aqui e aqui constrói pra mim, por gentileza enquanto for água, fica aberto não for mais água, pode fechar essa barreira aqui de água poluída aqui sacanagem né vai dar pra derrubar bastante água pra lá pra gente voltar aqui pro o que tá sendo feito são 4 120, 240 seria tipo uma bomba pra cada um então aqui seria 1K 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 putz, seria praticamente um fio só pra tudo pras lâmpadas mas não vão ficar acesos o tempo inteiro eu vou arriscar ou eu puxo do outro fio né, tem dois fios ali eu puxo dois fios pra esse assim e é, na verdade tá bom tudo bem eu puxo o outro fio pra esse aqui assim certo? já tá começando a cair ali etanol ó, já começa a encher aqui perfeito esse fio tinha que tá aqui e aqui vai uma ponte dá uma olhada lá tem que mudar o elemento aqui é água beleza enquanto for água fica aberto se não for água fecha podia começar a bombear essa água daqui pra lá né é, besteira essa aqui seria mais importante ó aqui tá bem geladinha tá gostosinha essa água aqui vamos lá comida tá tá indo embora Marcelo cuidado eu aumentei pra 11 aumentei pra 11 aqui ó pra que sempre fique na otimização máxima aí beleza vamos tirar os ovos dali pode mover esses dois ovos já pra cá pra baixo certo? e vamos trazer todos esses ovos pra um lugar só pelo menos por enquanto pra gente não é, linha reta aqui né linha reta ó, podia passar em cima do negócio direto né tá meio fácil de falar viu Marcelo já foi melhor aqui ó pega daqui vai juntando logo senão depois ó eu esqueço de juntar pode trazer pra cá e pra cá é isso aqui traz pra cá traz pra cá e junta aqui não posso esquecer das pontes tá bem que ainda tem bastante ferro pra escavar até aqui até aqui até aqui e até aqui só colocar as pontes e tem um detalhe ainda que eu não comentei a respeito das focas né pra ainda pra ajudar tudo quando você não tiver mais conseguindo consumir a banha inteira você pode transformar a banha em petróleo né bicho é é enjoado mesmo a foca pegar os fios aqui bicho é bem roubado dá um trabalhinho montar o viveiro mas dá menos trabalho por exemplo que um viveiro de bolha que não tem retorno quase que nenhum o bom é esse viveirão aqui hein esse essa célula aqui de de criação da das foca parece que ficou bem bem interessante só faltou a entrada do leite de boi mas isso aí deixa pra depois o importante é já estar aqui e faltou os Critter Condor também né eu tenho putz pior que eu acho que tá acabando os trajes hum eita desceu todo o cloro se eu abrir aqui pra deixar esse cloro descer será que é uma boa ideia aí eu não preciso ficar bombeando tá vamos 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 focar aqui no que é importante então tudo vai vir pra cá pior que os trajes são muito importantes então aqui a gente traz tudo pra cá é tudo tudo mesmo o que que tudo menos gelo né tudo menos é tá vamos fazer assim por enquanto pausa tudo menos liquidificável snow e o resto todo pode cair aqui certo e a gente copia e cola e ali a gente faz a divisão faltou pontes o que que tá faltando aqui não tá tudo certinho já aí leva todas as tranqueiras lá pra fora ó o bichinho comendo aqui ó ó lá soltou e aí como é que tá lá sem energia a bomba tá tudo bem a próxima atividade em 30 ciclos ó o vulcão então a gente tem 30 ciclos não vai dar tempo mano o projeto aqui é gigantesco não vai dar tempo tá vendo até alguma coisa na impressora é me dá a terra obrigado vê se eu tenho pontos pra distribuir o Diogo já tá com o traje no máximo quem era o outro cidadão de bem era o Léo aí o Léo também já tá no máximo também tá certo deixa eu ver como é que ficou aqui a saída do gás aqui de dentro aqui eu coloquei mais uma bomba ixi Marinha ainda tá em 23 quilos tava aberto aqui ó caramba mano tem muito gás aqui é e aí a gente já pode começar a mandar esse será que aqui vai dar ruim? vai empurrar o gás pra cá eu já ensinei vocês né só colocar um bloquinho permeável e aí o gás é empurrado pra cá só que aí como é que alguém vai chegar ali Marcelo? ninguém vai chegar ali eu abri aqui pronto aí o gás vai pra lá e eu pingolo aqui temperatura tá boa menos 32 tá ótimo deu super certo tá mas como eu falei eu preciso tomar cuidado eu preciso de um filtro aqui né bastante mercúrio aqui mas não vai durar pra sempre aí é melhor evitar antes que dá ruim vou pegar aqui um filtro tem que tirar a escada né não vai ter jeito vou puxar pra cá deixa eu ver se dá pra pôr ele em pé ali não dá porque já tem a escada né a gente colocar ele em pé aqui melhor colocar deitado que aí o excedente eu levo lá pra baixo pra outro lugar ele ficaria aqui ó na verdade aqui se for assim dá pra pôr aqui este pluga aqui este vai plugar aqui depois e este aqui é excedente e pode sair em qualquer lugar pra cá e liga isso na eletricidade como é que tá a energia potencial já estamos em 105 mil já então eu provavelmente vou ter que fazer um buffer de gelo aqui como o dióxido de carbono ó no final das contas deu certo tá aqui me parece que tá mantendo a temperatura aqui dentro legal provavelmente por causa da água aí tem que ficar verificando aqui de tempo em tempo pra ver se não vai dar ruim né mas a princípio tá tá indo bem acho que eu preciso fazer um buffer aqui porque em algum momento será que em algum momento vai ter problema aqui de neve talvez tá tudo desligado aqui tá tá tudo desligado pra colher e aqui eu ponho um ponto de de coleta pras criaturas que forem nascendo aqui vai distribuindo apesar de ter lá em cima uma incubadora pra acelerar o processo esses bamulti aqui eu não sei como eles estão vivos ainda ó aqui morreu tudo é aqui tá rápido tá agora vamos lá eu tô tô preocupado com essas plumas quest aí aumentei a pressão demais aí ó beleza já temos aqui ó muitos quilos já de deixar aqui agora só que nessa brincadeira aqui já tem 400 quilos já de de etanol fora o que tá escorrendo ainda né como é que tá aqui as animações no geral fica com a mesma intensidade né iluminação já estão arregaçando aqui de comer oito criaturas em cada um e aqui espigote pode deixar zero se nascer aí já é laçado e aí já é entregue aqui em algum lugar pelo menos por enquanto o mais importante é tá funcionando vamos lá deixa eu colocar aqui gears aqui conecta aqui peraí deixa eu primeiro fazer o filtro é o que que é mesmo? mercúrio né mercúrio pronto plug aqui pronto resolvido não vai entrar nada de errado aqui continua pingando mercúrio lá de cima será que derreteu aquele mercúrio inteiro lá? nossa tem que jogar isso aqui tudo lá pra baixo né peraí o etanol é mais pesado que o mercúrio? não é possível? não, não é tá vamos jogar isso aqui tudo lá pra baixo é que enfim é o meu momento derrubar isso aqui beleza lá em cima tá derretendo ainda né vamos ver como é que tá aqui tinha muito mercúrio aqui em cima mas aqui tá na berolinha né esse aqui tá na berola mesmo esse aqui ainda vai demorar um pouco eu prefiro que ele derreta mesmo tá do que que eu escape ele tá escavar o mercúrio pensando agora né não é uma boa ideia né escavar o mercúrio agora nós sabemos que não vale a pena é melhor deixar que ele derreta mesmo que aí você não perde nada da massa dele e você vai usar muito mercúrio pras bombom tree né e pra o que que tá acontecendo aqui? fertilização ih mano não sei não viu essa produção de eita peraí que não era pra isso aqui não é possível não ainda bem que eu fiz duplo aqui né xixi maria o petróleo se perdeu aqui ah não ele tá no lugar é nafta a nafta então é mais leve do que o mercúrio então a sequência é petróleo bruto mercúrio e nafta essa é a sequência então eu acho que não tá rolando não hein a plantação não tá rolando não galera quanto mais quente a água tá mais demora pra sair o a neve nossa é manter isso aqui só manter metade disso que eu fiz aqui já seria difícil eu vou fazer o seguinte então por enquanto vamos trabalhar só com esses três aqui depois a gente expande cortar aqui e cortar a eletricidade daqui pra lá trabalhar só com esses três aqui do começo assim vamos ver se assim dá conta pelo menos dos três aqui preciso depois ver a é o que eu falei não tem como definir muito bem porque é depende do da temperatura que a água entra então quanto mais fria a água tiver mais rápido sai a neve tá chegou mais um duplicante touperinha mal vestido oito de construção pecuária né pecuária venha seja bem-vindo a jana olha aí a jana até que enfim seja bem-vinda jana muito obrigado jana por todos esses anos aí de apoio ao canal tá contratada e boa sorte vai precisar ó ficou tudo aqui a banha tem que levar pra lá também é ingrediente 700 quilos de telon subir um churrasco ali por quê não entendi é carne cada vez o mercúrio sobe mais vamos ver o que que deu aqui é tá aberto aqui porque por enquanto ainda é água deu pra subir bastante o nível aqui embaixo 22 quilos de oxigênio e mais ovos saíram aqui ah não pegou ovos porque tem que marcar né é verdade agora os ovos tem que marcar por fora ele é outra categoria aqui ó ovo de criatura pico olha é realmente tá estranho peraí quem entrou agora tá a jana a jana tá na pecuária junto com o balardim mas primeiro ela tem que passar pelo pelo batismo de fogo né tem que carregar peso aí e vestir traje mano se eu garantir que a temperatura aqui tá chegando a 35 e eu resfriar ali em cima aquele gelo ali porque só tem um resfriador aquático ligado aqui agora nossa eu passei o o negócio em cima ainda bem que não solta né o néctar agora que eu me toquei eu passei em cima da saída da bombom tree mas é néctar do mesmo jeito né então não tem problema esse bicho tá feliz e tá comendo pluma squash tá chegando pluma squash aqui pra ele tá pelo menos ele vai crescendo escama nele de novo eu vou ter que pegar um dreco desse aí vou ter que fazer um viveiro não vai ter jeito não gente vou ter que improvisar um viveiro de dreco aqui em algum lugar provavelmente num lugar quente né Marcelo vou ter que improvisar deixa eu ver aqui temperatura lá embaixo 48 aqui já tá legal já eu vou fazer uns viveiros de dreco aqui ó desse lado o problema é que eu nunca lembro qual que é a altura né mas vou fazer aqui ó bom não precisa isolar então já vamos direto pra o bloco de horta bom esse aqui é improvisado mesmo então vai ser aqui ó mais um aqui escava aqui não é pra isolar não é bloco normal mesmo dessa forma a gente vai puxar o hidrogênio já pra cá já vou começar a me preparar já aqui aqui nós vamos plantar lírio não tem uma semente de lírio milagroso aqui isso tá de sacanagem né o que tá acontecendo e agora eu tenho três de caniço saco peraí então pô cancela esse jogo tá de brincadeira comigo não é possível um negócio desse não agora eu vou plantar caniço cadê plantar aqui ó tirar a pimenta um pouquinho daqui temperatura aqui 19 tem que ser 22 né entre 22 e tem que ser mais pra cá aqui estaria perfeito pra plantar mas acho que vai diminuir a temperatura deixa eu ver aqui tá mais legalzinho tá bacana gastar essa água poluída que eu tenho guardada deixa eu ver aqui ela está vindo aqui já a 4 graus então ela tá vindo resfriando essa daqui que vinha de banheiro vinha 20 então nós vamos roubar a temperatura de algum geyser esse aqui não dá esse aqui é água poluída é água poluída fria né é ali em cima ali pra cima plantar o lírio o lírio não o caniço seria besteira o negócio é aqui embaixo mesmo e eu preciso plantar rápido aqui ó vai ser aqui vai ser aqui ele tem 3 de altura né temperatura aqui dentro 70 graus vamos dar uma roubadinha nessa temperatura provavelmente é... ih caramba calma aí pressão né ah legal ele não tem pressão boa já planta aí meu filho certo então vamos dar uma roubada nessa temperatura aqui pra aquecer esses cabras aqui como é que nós vamos fazer isso vamos passar água lá dentro né vamos passar água dentro do oxigênio deixa eu ver aqui um cano disponível esse cano aqui ó essa água que vem lá de baixo essa aqui já não tem mais quase nada né então vamos pegar essa aqui e vamos descer rápido Marcelo rápido que você precisa do caniço tá brincando vem por aqui é esse aqui né isso esse cano mesmo aqui aqui e aqui só pra pegar mesmo essa água aqui de cima aqui mas na verdade bom pode plugar aqui aí vai descer por aqui diretão dá um clears aqui na verdade ela vai passar lá dentro primeiro né ela vai passar por aqui chegando lá dentro ela vai dar uma pirulitada lá dentro agora pra dar uma bom pode aquecer demais né pode aquecer demais só vai até 37 o caniço é melhor não fazer isso não é melhor pegar esse calor de outra forma deixa eu cancelar aqui pode espetar aqui sem problema temperatura aqui já tá legal só falta irrigação vamos pegar esse calor de outra forma eu não vou passar lá dentro não já tá chegando putz eu tenho que tomar muito cuidado se começar eu preciso passar água aqui de qualquer maneira tá então de qualquer forma vamos passar essa água poluída aqui dentro sim eu preciso esfriar aqui porque senão vai começar a dar problema é se essas se essas células aqui começarem a chegar a 75 graus eu tô lascado vamos dar uma dropada nessa temperatura agora o fluxo vai ter que ser de vai ter que ser de chumbo pelo menos por enquanto é vamos passar por aqui por aqui por aqui vai dar a volta por aqui e vai retornar por aqui com isso a gente dropa a temperatura da produção do oxigênio e retorna bom por enquanto retorna eu tenho uma água quente lá embaixo já poluída né mas eu preciso realmente passar uma água por aqui tá então o certo mesmo é nessa água aqui já subir de novo lá pro filtro né ela sobe até aqui e aqui ela retorna pra cá eu vou jogar ela aqui embaixo por enquanto sem problema quanto eu tenho de água pressurizada lá cadê o geyser é esse aqui né vixi maria tem muita o de lá de cima também beleza ainda bem que eu que eu olhei tava em 71 graus ó indo pra 72 já vou pôr as pontas aqui senão eu esqueço aqui e aqui e agora galera é pau na máquina cutuca cutuca acho que lá em cima já tá tudo pronto ah eles não alcançam aqui droga nem aqui e nem aqui aqui não existe mais né pra desmontar pra desmontar desmontar e desmontar aí boa uns trajes aqui no chão é desgastado ah Marcelo tem que correr quanto tempo aí mano cadê já tá descendo a água poluída ué faltou uma ponte droga tem que faltar uma beleza é pra conseguir remover isso aqui eu vou precisar de escadas certo e já vamos começar a desmontar essa plantação de pimenta pouquinho aqui a gente poderia já plantar lá embaixo também já né pra ir adiantando alguma coisa que tem na impressora de bom pra nós ovo de drequinho estamos aceitando qualquer negócio é possível que tá faltando ainda ah tá faltando um cano bom a água vai chegar lá embaixo temperatura aqui tá quase perfeita né tá muito perto ali do limite mas aí talvez como vai passar por aqui a 70 graus a gente possa trocar algum desses canos aqui por radiador tipo aqui assim ó acho que isso aqui ajuda a dar uma esquentadinha aqui pronto beleza crescendo já vamos ver essa temperatura dropar agora né porque arrisquei agora aqui viu essa brincadeira que eu fiz quase que eu pus tudo a perder comida ah pike apples skewers tá acabando o tempura alface não como churrasco tem 61 mil e o squash fryers mano ainda não terminou aqui ainda tá em quanto aqui não passou a pressão agora foi demais ah Marcelo parabéns deixa eu dar uma igualada aqui de novo peraí como é que eu faria isso de uma maneira inteligente pior que aqui ah vai assim mesmo só dar um assoprinho aqui pode fechar de novo obrigado acho que deu acho que deu ae voltou ufa não vamos mais morrer rapaz deve ter voltado até os bamut lá em cima aí ó já tá até peludo só que ninguém veio tosar ele ainda ah não tá em 75% então ele já foi tosado você tá por que aí mano desse lado óbvio você pra cá eles podiam beber néctar também né seria muito bom se eles bebessem néctar na ponte de criatura é provável que eles mudem viu sei não tô tô achando que pode ser que eles mudem isso come aí fio come se esfrega vamos repor aí vamos repor rapaz o bicho amassou subi isso aqui pra 10kg de plumes quest o que que deu aqui agora irrigação ah tá é porque parou a criação aqui né ficar de pressão também putz mano acho que eu vou igualar essas pressão aqui de novo ou não que eu preciso do etanol que vem dessa criação aqui mas agora eu tenho lá embaixo também né vamos puxar esse etanol aqui ó olha aí o tanto que já tem esse etanol vai vir por aqui e vai vir por aqui se eu passar ele por aqui seria burrice né vai vir por aqui ele encaixa ali ó agora encaixa que eu te dou um doce esses canos aqui na verdade eu não tô usando esse aqui ó então peraí esse cano aqui não existe e esse cano aqui era o cano que levava o leite de boi lá pra cima tá pode tirar me atrapalhando aí visualmente e esse cano aqui também tô doido pra fazer caquinha aqui né tá bem que a nafta segura bem encaixa aqui pronto tá ótimo vamos lá gente precisa fazer esse negócio funcionar pressão ficou em 700 tá bom que couro hein acho que eles vão conseguir construir tudo não vai se eu não der eletricidade né como é que eu vou dar eletricidade se eu cortei o fio aqui pronto isso resolve agora é sub 9 vai meu filho tudo aqui corre corre vai dar ruim bora 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 deixa eu colocar essas automação tudo aqui esse dreco aqui não era pra estar aqui não rapaz cheio de de topeira quantidade de topeira aí precisa nem alimentar elas você vai colocando todas no mesmo lugar sem sem tirar a selvageria delas e vai deixando só rolar vai acumulando acumulando topeira acumulando toda selvagem sem deixar elas dóceis você vai ver se tem um toque infinito de carne porque é elas sempre vão botar um ovo antes de morrer é bem forte quanto falta pra nascer o pelo desse aqui tá e o caniço como é que tá o crescimento temperatura vixi maria tá já baixou já baixou baixou pra 60 graus tá bom e aqui tá ficando em 25 deu bom deu bom tá voltando é tá voltando a 60 graus aqui é esperto ó eu só tinha 3 agora eu tenho 5 eles acharam ou já colheu não tem como são 2 ciclos né acho que daria tempo sim de fazer semente daria daria tempo sim e aí o que nós vamos fazer agora aqui já que eu fiz essa gambiarra aqui vamos pelo menos deixar ela automática né um aqui e um aqui carregador de transporte entre os dois pode ser aqui quanto pior que eu fiz assim aí eu ah consigo conecta aqui eu só consigo tirar esse esse cloro daqui abrindo a parte de baixo mesmo acho que eu vou fazer isso ao invés de eu bombear eu vou deixar ele descer só que aqui embaixo aqui ó o oxigênio tem 20 quilos aí não é legal agora que tá começando a estabilizar minha pressão de volta aqui em cima é besteira eu fazer isso geralmente é a boa e a velha bomba mesmo e ir bombeando na moralzinha esse cloro agora eita pomba como é que você vai bombear aí vou bombar aqui ó deu ruim assim tem energia aí pra você assim secar aqui o chão o chão tá sempre molhado né porque eles estão voltando com o traje mijado eu preciso fazer a saídinha aqui ó dos trajes depois pra fazer isso eu preciso construir embaixo mas sim vamos remover o excedente deixa eu descer aqui a população se eu colocar ela aqui eu vou dar uma roubada hein aproveitar aqui o segundo segundo layer aqui de água o canício é bem rápido mesmo e aí aqui vai sair canício fibra de canício chegou a hora de escavar o restante do ferro que tem no mapa né isso aqui vem por aqui é por aqui mesmo se eu puxasse por aqui tem que cair junto com esse aqui ó pra ficar disponível aqui nos trajes então cancela já por aqui ó desce aqui sobe aqui encaixa aqui e aí o canício já fica todo disponível lá ó já tem umas árvores zonas já braba aí ó cheio de néctar pra ser mamado deixa eu puxar aqui um mirradinho aí morrendo de fome vem pra cá tem ali um tronco ali pra vocês mamarem pronto sim é melhor então essa prioridade comente essa prioridade temperatura da água aqui 70 graus isso é ruim mano essa água aqui é a água que tá indo pro pra fabricar de gelo ó ganhei aqui um vamos ver o que tem na impressora porra fazia tempo que não vinha a impressora pra mim olha grandes bosta tá bom veio uma estrutura milagre né já agradeça por vir uma estrutura vai filha vai mamar boa beleza por enquanto pode ficar os ovos aí mesmo a gente tá entrando elemento errado aqui o que tá acontecendo ah tá tá vamos puxar os outros etanó que tem espalhado tipo esse aqui ó e esse aqui que aí dá pra fazer bastante comida tem um monte na verdade né menos 29 na verdade não tem um monte não é só esse lado aqui mesmo que tem e o restante já tá lá embaixo já misturado aqui tá vamos ver o que está produzindo comida lá de novo tem que tá atorando manda aí a a produção não não tá é eu tô dependendo das plumas quest a minha plantação de trigo da neve também eu dei uma parada nela né ó lá é disso que eu tô falando aí garotos muito bom vai passar aqui pelo viveiro de bamute né eu acho que a produção de caniço retomou já aí ó tanto já isso consome uma água poluída meu amigo não tá no gibi se tiver semente vai plantando agora eles podem consertar os trajes ó porra demorou mas foi tá lá aí tá chegando caniço e traje desgastado e aí depois que eu tiver com os trajes disponíveis aqui no chão aí eu libero pra eles deixa eu tirar esse cloro agora daqui cloro e e gás natural vou colocar aqui ó sensor de gás um aqui um aqui e os dois porta não liga aqui e liga aqui ops liga aqui liga aqui porta aqui e aqui escolhe oxigênio quando for oxigênio vai mandar um sinal falso dá uma roubada aqui bora meu povo pronto dá uma roubada aqui na pra retirar o gás daqui agora vai tirando o cloro daqui de dentro da base tirando ele daqui ele não volta mais isso aqui ó a Jana andando calmamente pela base talvez eu consegui dar mais um ponto pra ela não ainda não tá quase lá ó a comida estabilizou de novo tá dá pra ver aí que ela já deu uma uma segurada já outra vez menos mal eu preciso de mais focas né e a temperatura aqui baixou pra 52 tá ótimo muito bom chegou perto hein chegou perto de dar merda mano se der merda aqui esquece esquece fecha o save e vai dormir ó chegou mais alguma coisa na impressora vamos lá antes de finalizar o episódio um esplêndido toma como obrigado se a gente enrolar mais um pouquinho acho que vem uma impressora de novo mas já tá já tá estourado já o tempo do episódio ai vamos lá onde é que eu tinha parado aqui eu tava pensando em usar o frio lá de baixo pra resfriar a água que tá subindo lá né eu tinha que na verdade eu tinha que jogar aquela água fria que tá lá na outra ponta pra cá e aqui ela não tá fazendo nada demais pra mim bom tava tirando o cloro é o que importa finalizar esse episódio por aqui acho que a comida reestabilizou reestabilizamos o traje né olha o tanto de traje desgastado que tem aqui depois eu tenho que fazer a entrega desses aqui que eu tirei todos praticamente manual e eu tenho que fazer um lugar pra despejar o oxigênio excedente dos trajes quando o traje fica desgastado o certo mesmo era pôr aqui só que o trilho não carrega tubos de gás mas o certo mesmo é pôr aqui esvaziador de botijão colocar aqui pra jogar o oxigênio de volta pra cá daqui a pouco tem 20 toneladas de oxigênio parado em nesses tubão aí é isso galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau